com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, o João Bertier, e ele falou sobre essa questão dos direitos trabalhistas, dos entregadores e motoristas de aplicativos. Vamos ver então o que ele falou pra gente. Oi, Fátima, bom dia a todos. Esse tema, relações de trabalho e aplicativos, dá muito debate. Particularmente acho que ali tem relação de emprego sim, esses trabalhadores têm direitos que são devidos a eles e são sonegados. Por que que eles são empregados? São seres humanos prestando serviços pessoais, a tal da pessoalidade. O que é isso? Quando você trabalha com pessoalidade, você tem que cumprir pessoalmente a obrigação que você assumiu e você, na sua cabeça, não repassa isso pra outra pessoa. Tem onerosidade, fazem isso pra ganhar. É a ideia de onerosidade. Tem a não-eventualidade, trabalham direto, trabalham todo dia. E tem a subordinação. Não é a subordinação clássica de um gerente que controla o seu trabalho te olhando, te dando ordens diretamente. É uma subordinação fruto da tecnologia. O programa induz comportamentos. Quanto mais corrida você aceita, mais corrida você terá. Se você faz corrida em dia que ninguém tá fazendo corrida, você marca ponto. Vai onde ninguém quer ir, você marca ponto. Está disponível o horário que ninguém tá disponível, você marca ponto. E a precificação é baixa, o que obriga você a trabalhar muito. E, aliás, esse pessoal, são empreendedores? Tenho certeza que não. Porque quando você é empreendedor, a tua chance é a chance de crescer. Esse pessoal não pode crescer, a não ser que trabalhe mais. Com mais dias trabalhados, mais horas trabalhadas e acaba não tendo vida nenhuma. No fundo, é uma questão profundamente injusta que a sociedade está demorando a perceber. Mas creio eu que uma hora ficará evidente que seus trabalhadores estão, sim, subordinados a um sistema, a uma forma nova de subordinação, que é via tecnologia. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto